Música Centro de Treinamento de Nova Petrópolis Curso de Bovinos de Leite 23 a 27 de setembro Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares 23 a 27 de setembro Informações pelos telefones 54-3298-8037 ou 3298-8124 ou ainda através do e-mail A produção de morango em substrato e a importância de utilizar mudas de qualidade também foi destaque na Casa da Ematerna Expo Inter A Emater tem se preocupado cada vez mais em levar ao produtor alternativas e tecnologias para produzirem alimentos seguros Na produção de morango, por exemplo, um sistema de produção está reduzindo muito o risco de contaminação Luiz, como é que funciona esse sistema? Basicamente, nós temos um sistema que é conhecido como semi-hidropônico ou produção em substrato Então, hoje os agricultores de morango estão adotando cada vez mais esse sistema com uma cobertura de sistema protegido, uma cobertura não estufa, mas cobrindo as plantas As produções são feitas em recipientes, quer seja em slabs, que são os sacos de produção Ou hoje, como alternativa, também calhas, como esse exemplo aqui Nós temos aqui um recipiente tipo calha, onde nesses recipientes são acondicionados o substrato O substrato é uma mistura de composto e casca de arroz carbonizada Como nós temos aqui Então, ela não pode, em forma alguma, emplastar Ela tem que ficar soltinha para segurar a umidade Afim de que as plantas, então, recebam a sua nutrição, a aeração e água Além disso, nós aí temos todo um sistema de irrigação funcionando Onde só se recebe com gotejamento E aí, o produtor tem que fazer as suas opções em relação às suas variedades Conforme a sua região, conforme o seu mercado Gustavo, quais são os tipos de mudas que vocês trouxeram aqui? Bem, nós trouxemos aqui para apresentar hoje Materiais de dia curto, que são plantas que têm uma produção durante o inverno São mais, distribuem sua produção durante o inverno E também trouxemos plantas de dia neutro Que são plantas que distribuem a sua produção ao longo do ano São insensíveis ao fotoperíodo E a importância para o produtor adquirir mudas de qualidade? É de suma importância, porque muito da produção que ele vai ter Está definido nas mudas que ele vai adquirir É importante ele adquirir mudas com um excelente padrão sanitário E o que a gente fala de maturação da muda Essa maturação é de suma importância Porque ela que define a quantidade produtiva e a qualidade de fruta Depois no produtor, na produção a campo Ainda no espaço da fruticultura, a Ematera apresentou as frutas produzidas Aqui no estado e as diferentes variedades de produção Confira mais detalhes E ainda no espaço da fruticultura estão as frutas cítricas Produzidas no Vale do Caí, região grande produtora de cítricos Felipe, vocês estão trazendo aqui essas variedades que estão sendo colhidas nesse período Por que? Nos conta mais um pouquinho A nossa ideia aqui é mostrar para o consumidor a fruta que está sendo colhida nesse momento Para que ele também consiga ir no supermercado e comprar fruta do momento E não uma fruta que está em câmara fria Então aqui no nosso espaço a gente está trazendo sete variedades de cítricos Que nesse momento estão sendo colhidas aqui no Vale do Caí Que é uma fruta de qualidade, reconhecido nacionalmente como uma fruta de qualidade E de sabor Como a gente tem amplitude térmica aqui no Rio Grande do Sul Que é a diferença entre a máxima e a mínima no mesmo dia Como hoje, por exemplo, começou um dia frio e já está esquentando Isso que dá o sabor para a fruta do Rio Grande do Sul, a fruta gaúcha E na região do Vale do Caí tem esses cítricos de extrema qualidade E essa é a nossa ideia de trazer Importante essa aproximação dos consumidores com os agricultores Para conhecerem mesmo o período de safra E dar essa valorização de consumir o que está sendo produzido no momento Exato, para que ele consiga comer uma fruta de qualidade e com sabor de verdade Para o consumidor também lembrar daquela, muitas vezes da infância De colher uma fruta no pé e ter aquele sabor É essa a nossa ideia, porque a fruta do colhida na época certa Ela vai ter um sabor melhor, é essa a nossa ideia Felipe, quais são as variedades que estão trazidas aqui? Então, a gente está trazendo laranja de umbigo A bergamota murcote Bergamota montenegrina, que foi originada lá na região de Montenegro Limão tai chi Laranjas do céu do cedo e a céu do tarde E também a laranja valência, que é produzida nacionalmente como laranja de suco E valorizando também as famílias produtoras aqui, com os nomes Valorizando as famílias, claro que nossos produtores, assistidos nossos de Mater Que nos doaram essas frutas e são parceiros nossos de Mater E grandes produtores de frutas de qualidade Outras frutas que se destacam na produção do Rio Grande do Sul É o abacaxi e a melancia Luiz, quais as tecnologias de produção que estão sendo apresentadas aqui dessas frutas? Bom, no intuito, então, sempre de mostrar ao consumidor gaúcho Aquilo que é feito no rural, na produção rural do nosso estado Hoje nós estamos trazendo também aqui destaque Então, o abacaxi de terra de areia Já muito famoso, né? E o pessoal está acostumado a vê-lo, principalmente no verão Mas a gente mostra aqui, então, que ele é possível ser adquirido ao longo do ano O produtor tem tecnologia hoje de atender toda a sazonalidade de produção Durante todo o período do ano, abacaxi Então, às vezes o agricultor não sabe disso Aliás, o consumidor não sabe disso E nós estamos apresentando aqui, sempre dando importância a isso Tem todo um cuidado da região de terra de areia sobre isso Então, buscando certificação local para que o consumidor realmente saiba A origem dessa fruta que hoje está no mercado Outra situação, a melancia Poucos sabem que o Rio Grande do Sul é um destaque de produção de melancia no Brasil São 14 mil hectares Gera muita economia para o estado E uma das técnicas que, às vezes, o agricultor está usando lá E as pessoas ficam se perguntando, porque vem da beira da estrada É a mini estufa, a barraquinha que é chamada Então, o produtor tem todo um cuidado, como a gente pode ver aqui De colocar, então, mudas na lavoura Com uma proteção plástica Afim de que o frio dessa época não atinja as mudas Com isso, ele antecipa, ganha mais preço E entra no mercado com a nossa qualidade gaúcha Antes, isso remunera muito mais o agricultor E atende o mercado, quando está ainda no início do verão, já ávido para comer uma melancia Na parcela bovinos de leite, a Emater trouxe algumas novidades Quais são elas, Hélder? Uma parceria forte com a URGS, esse ano Com a suplementação de alimentos Para o pequeno agricultor e médio também Onde nós levamos assistência técnica através de todos os municípios Hoje nós estamos trabalhando com silagem de aipim, batata doce, sorgo, milho Demonstrando essa prática aqui, junto com a URGS O que significa para o produtor essa suplementação alimentar? Em termos de renda, de bem-estar do animal? No estande de bovinos de leite, a gente está trazendo a importância de ter água nos piquetes Sombra, através do sistema coletivo Onde as nuvilhas conseguem ter um convívio social E com isso tem um desenvolvimento melhor dessas terneiras Com a suplementação fornecida nos piquetes E realizando um rodízio através desses piquetes A gente consegue desenvolver melhor essas nuvilhas E com isso reflete futuramente em maior produção de leite O Barcelona também apresenta uma parceria com a Embrapa Já faz mais de quatro anos Onde a gente traz novas cultivares De azevem, trevo, cornichão Justamente para a gente poder fechar o planejamento forrageiro durante todo o ano Também tem o capinha-anão curumi Tem a cana capiaçu, que é usada para fazer silagem E com isso a gente consegue fechar os vazios forrageiros Que é um gargalo E é onde geralmente cai muito a produção do nosso produtor de leite Temos também a parte de bem-estar animal É um foco muito interessante Não é apenas produzir, mas nós temos que ter qualidade de leite E isso a Emater tem trabalhado fortemente Também através dos centros de treinamento Ajudando o nosso produtor a se capacitar Onde ele fica numa imersão durante uma semana Tanto na parte de melhoramento genético Qualidade do leite E inseminação Dentro dos nossos centros de treinamento E aqui na parcela Da Expo Inter Nós trazemos a parte de bem-estar animal Com as ovilhas Uma parceria com o produtor nosso também Trazendo a importância De realizar a parte de inseminação E com isso fazer um melhoramento genético Do rebanho do nosso produtor Da teoria para a prática Alunos da Faculdade de Medicina Veterinária Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Saíram da sala de aula Para conhecer o trabalho de extensão rural Em uma visita à Casa da Ematerna Expo Inter 22 alunos do décimo semestre Do curso de Medicina Veterinária da URGS Realizaram visita guiada aos espaços temáticos da Emater Nós temos duas propostas novas na universidade Uma que é a gente trabalhar um pouco mais Junto com a comunidade Nós temos hoje uma legislação que está entrando em vigor Que diz que 10% da carga horária dos alunos Ela deve ser feita na área de extensão Para cumprir uma missão da universidade Que é estar próximo da sociedade Do entorno da universidade Então isso nos traz para a rua um pouco mais Embora a universidade faça extensão já E a outra é porque a gente precisa dinamizar um pouco mais a sala de aula O aluno, esse nosso aluno de hoje É um aluno que ele precisa ser instigado Ele precisa ser motivado E a gente ficar dando teoria em sala de aula Sim, é importante para alguns aspectos e alguns conhecimentos Mas o mais importante é trazê-los para visitar Já que a minha disciplina é a disciplina de extensão rural da faculdade veterinária Nada mais apropriado que trazer aqui no espaço da Imater, da extensão pública Para mostrar todo o trabalho da extensão no Estado Nós temos um público hoje da faculdade veterinária Um público bastante urbano Então além de um espaço de a gente conhecer o trabalho, o serviço Um espaço para eles conhecerem o rural Porque a gente fala sobre a importância do pequeno produtor Da produção de alimentos Mas nada como eles veem na prática Que sim, esse alimento 70, 80% do alimento que eles consomem Vem da agricultura familiar E vem de ações de assistência técnica e extensão rural O que você está achando aqui dessa visita? Eu estou achando muito legal Não sabia que tinha esse espaço dentro da Expo Inter Então para mim está sendo uma baita experiência Eu já vim aqui várias vezes, mas nunca tinha vindo até aqui Eu achei muito legal, porque eu acho muito legal o projeto da Imater Eu sou meio que uma fã desse projeto Porque eu sou de uma cidade pequena Então eu já tenho um pouco de noção Mas muitos dos meus colegas são da capital E não tem quanto isso é importante Para quem é pequeno, agricultura familiar, essas coisas Essa aluna da Colômbia Veio morar no Brasil há quatro anos Para fazer o curso de veterinária Ah, eu adoro, eu adoro Eu sou muito feliz aqui A universidade é muito boa As pessoas são muito legais Todo mundo sempre foi bem, bem legal comigo Tipo, eu sinto muito calor humano aqui É muito legal O que você está achando dessa visita aqui Conhecendo na prática um pouco do que você está conhecendo na faculdade? Ah, eu estou bem empolgada A ver aqui toda a parte da agricultura Tipo, das hortas Já gestão animal Eu estou agindo bem legal aqui Tem muito conhecimento Que é diferente na sala de aula Esses estudantes serão Quem sabe futuros colegas amanhã Então, certamente é importante A visão que se tem na universidade Embora ela te mostre alguns indicativos Do que seja a extensão rural Na prática fica muito mais fácil Então, certamente esse é o objetivo São estudantes que estão saindo da universidade E, certamente, muito importante Porque eles têm a noção exata Do que pode ser feito como extensionista E, do ponto de vista dos resultados Como se pode atingir e se alcançar Para melhorar a vida desses agricultores Boi para bate Quilo vivo R$ 5,36 Queda de 0,56% Vaca para bate Quilo vivo R$ 4,67 Queda de 0,64% Cordeiro para bate Quilo vivo R$ 7,04 Aumento De 0,28% Suíno tipo carne Quilo vivo R$ 3,60 Queda De 0,55% Búfalo quilo vivo R$ 4,51 Aumento De 0,89% Veja no próximo bloco 42ª Expo Inter Encerra com crescimento de público e vendas Música Música Legenda por Sônia Ruberti